A Europa iniciou nesta segunda-feira a flexibilização das restrições impostas a milhões de habitantes para frear a propagação do novo coronavírus. Na Itália, um dos países mais afetados pela pandemia, as autoridades suavizaram o confinamento com a esperança de reativar uma economia devastada pela covid-19. Mas a abertura é prudente. O comércio varejista segue fechado e bares e restaurantes só têm autorização para venda de refeições, com retirada dos clientes. Por outro lado, os cidadãos podem encontrar parentes que vivem na mesma região. Na Espanha, os habitantes começaram a voltar às ruas no fim de semana. Em Portugal, o governo autorizou nesta segunda-feira a reabertura de pequenos estabelecimentos comerciais, mas as pessoas precisam usar máscaras nas ruas e nos transportes públicos. Na França, a flexibilização do confinamento começará em 11 de maio e acontecerá por regiões. O fim das restrições também começou na Alemanha. Vários países, como a Áustria, realizam a reabertura progressiva das escolas. O desconfinamento deve ser lento em todo o mundo, a menos que uma vacina contra o novo coronavírus seja aprovada em breve. De acordo com a Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical, atualmente estão em desenvolvimento mais de 100 projetos de vacinas contra a covid-19, 10 deles já na fase de testes clínicos. Não, 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 não. Não, 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 não.